O período jufoso contribui muito, porque começam a... E se a pessoa faz o descarte, se a sua população continua fazendo descarte inadequado, porque o maior problema é o comportamental da população. O problema é o comportamental. A população faz descarte inadequado. Então, descarta um material que vai se tornar um reservatório. A gente já tem visto que qualquer recipiente menor que for até uma folha se torna um criatório. Até uma folha é um criadouro. Então, nós precisamos mesmo de divulgar, fazer uma divulgação maciça, fazer um apelo maciço para a população, para que eles venham cuidar do ambiente, onde tiver, fazer o cuidado. Tipo assim, agora eu vi uma propagando na televisão, as crianças, né? Então, esse trabalho, nós temos trabalhado nas escolas, nós temos trabalhado assim, em todas as áreas, formando opinião, formando pessoas, multiplicando agentes, né? Porque são os agentes multiplicadores de formação e de serviço também, né? Que eles possam produzir esse serviço de estar virando pneus, de estar furando um reservatório que está ali, que ele não pode retirar do lugar, mas ele pode furar para aquela água. Quando bater ali a água, ela escorra, não se torne, não fique acumulada. E transformando um material que pode ser um criadouro em até um outro objeto, algo que possa ser útil para a população. E não descartar inadequadamente. Faça sua limpeza semanal, sua faxina semanal, e esteja cuidando para que não fiquem reservadores com água parada, aberto, sombrio. Todos aqueles cuidados que nós vimos divulgando por todo esse período, né? E também nós temos feito um trabalho muito intenso de botar fora e visita domiciliar intensificada, assim, em todos os bairros. Iniciamos pelos bairros onde a incidência, tanto incidência, quanto índice de infestação de Aedes aegypti, deu maior, né? Foi maior e, inclusive, o que ultrapassou os níveis permitidos pelo protocolo ministerial.